Olá pessoal, vou fazer aqui o unboxing desse tênis da Fila, que é um Fila Lancer E aqui a gente já pode ver a caixa, né pessoal, aquela caixa padrão da Fila E vamos abrir aqui e ver como ele é Bom, e aqui a gente já pode ver logo de cara, né Tênis nessa cor branca com esses detalhes mais claros É aqui esse verde com esse laranja, né, que ficou muito bonito, pessoal E a princípio é um tênis que eu achei bem leve, bem leve mesmo Aparenta ser muito confortável, né Ele tem bastante material no solado E é uma espuma bem macia, como vocês podem ver Eu não estou fazendo força Ela é bem macia mesmo E infelizmente, pessoal, esse tipo de tênis que vem com esse solado sem aquelas proteções Eles costumam não durar tanto, devido a ser direto na espuma Mas em termos de conforto, eu acredito que ele seja bastante confortável E também não acho que ele vai durar pouco, né Devido a ter muito material aqui para gastar Aparenta ser um tênis que tem uma boa aderência também Bom, para quem está começando na caminhada ou na academia Eu acredito que seja uma boa opção para comprar Aqui a gente pode ver também os detalhes, né Aqui o modelo, fila lança, aqui o logo da fila Aqui lá entre o solo, esses detalhes que achei muito bonito, pessoal Um visual bem moderno, né Aqui o cabedal, pessoal, é um tecido Eu acredito que seja um tecido bem respirável Talvez não esquente tanto esse tênis Não é possível corrida, né E é isso, pessoal Aqui está ele A gente pode ver aqui na parte de trás também, né Esse detalhe Ele é muito bem acabado, pessoal Para ser um tênis de entrada, né Não tenho o que reclamar Muito bonito mesmo Principalmente nessa cor branca Que eu achei lindo Ele combina com a maioria das roupas Pode ser usado até no casual mesmo É muito bonito mesmo, pessoal Bom, e aqui a gente pode conferir o peso dele, né Que é 263 gramas E já fazendo um resumo bem rápido aqui para vocês, pessoal É um tênis que até que é bem leve, né Tênis que parece ser muito confortável E apesar de ser de entrada, né Ele tem um acabamento muito bom Como vocês viram aqui E sobre o preço, pessoal O preço cheio dele, se eu não me engano Está R$260,00 Mas eu não recomendo que vocês comprem por esse preço Mas em boas promoções Ele vale super a pena Esse aqui, por exemplo Eu peguei em uma promoção na Netshoes Por R$141,00 E com certeza valeu cada centavo, né Bom, então Vou mostrar aqui como ele fica nos pés E logo após tentar fazer um vídeo Falando como é correr E caminhar com ele E qual é a experiência de usar esse tênis, né Enfim, fiquem aí com o fit E é isso E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho